Fala pessoal, Murilão aqui, trazendo mais um unboxing para vocês aqui do produto que chegou agora Hoje é segunda-feira, 4 e pouco da tarde, o Brasilzão ganhou hein, 1 a 0 da Suíça Mas o assunto é outro rapaziada, vamos falar da unboxing aqui, tá? Chegou aqui para mim da Americanas, bora fazer o corte aqui Cortar bem manso aqui para não causar danos ao produto Ou também podemos tirar aqui né, tanto faz Aqui tem uma informação Também dá para tirar aqui né, tirar essa fita aqui, não serve para nada Abrindo a caixa aqui É rapaziada Agora, deixar aqui o bichão Vai para lá, vai para lá E tu vai para lá também Tá aí povo, o tão bambambam aí do momento aí, o S20 FE 5G Agora os vlogs vão ser em 4K 60fps Vocês aguardam por esperar galera Certo, esse aqui é o telefone azul tá, a cor azul, acho que é a Cloud Navi, se eu não me engano, é assim que se fala Eu comprei na Black Friday da Americanas Por 1439 Estava 1599 com o cupom que a Americanas lançou 1439 Aí ó, baita preço aí Por esse preço aí tu não acha praticamente nada nesse naipe Então vamos abrir aqui, bem devagarinho, tirar o lacre Vamos ver o que que vem acompanhado Uma caixa que não tem nada aqui É só para uma caixa protetora Se eu abrir aqui não vai ter nada Deixar de lado aqui, deixar a tesoura aqui do lado Carregadorzinho Da Samsung O foco não deve ter porque eu tô com a luz aqui né Eu devo colocar a amperagem do carregador aí pra vocês na tela Eu não manjo muito né, então Não fala muita coisa aqui né Não sei se é de 15 ou se é de 25 watts Vou colocar na tela aí tá Quando eu descobrir a informação Cabo USB-C USB tipo C USB comum pra USB-C Pra carregar Junta ele no Carregador aqui Pra carregar o Celular né Isso Também dá pra transferir arquivo do computador Nada E aqui está ele Aqui tá o bichão ó Aqui tá o bicho S20 FE 5G Azul Meu amigo Rapaz Quando eu comprei o A52 Que é o que eu tô gravando esse vídeo com ele Eu pensei Será que eu gasto 400, 500 a mais no S20 FE E pago o investimento Na época era a versão 4G que tinha Eu não paguei Peguei o A52 Na época eu paguei 1.639 E agora 200 pila menos 1.439 Por um smartphone melhor 5G ainda Preço Arrasador mano E Aqui deve ter Alguma coisinha Mais a caixa aqui acabou Deve ter só mais Alguma coisinha aqui dentro Que deve ser a gaveta Assim a Negócio aqui pra tirar a gaveta do chip Vem aqui em cima tá Só tu colocar ela aqui Puxa pra fora Vem na parte de cima Tudo plastificado E acho que não vem mais nada Manual Isso Eu imagino É E não vem fone de ouvido Um pôster aqui da Samsung Samsung Members Nem sei pra que serve isso aí Manual Versão Snapdragon 5G hein rapaziada Top demais Então agora É isso Então Finalizamos o unboxing aqui tá Eu como não Não manjo de Fazer reviews de celular Não vou me arriscar Eu venho aqui com Plástico né Sensação top Tirar esse plástico Vem com uma película Bem básica Pré aplicada Bom Tem muito vídeo aí De S20 FE no Youtube Eu não vou competir Hoje se tratou só de um unboxing Tá galera Em breve A gente vai fazer Um vídeo Tá rapaziada De captura aí Com a câmera Filmadora Que é 4K60 né Tanto traseira quanto frontal Que o Snapdragon 865 Proporciona Nesse smartphone aqui tá Eu posso até comparar com a 52 Caso vocês queiram tá Deixem nos comentários aí O que vocês querem ver Nesse celular aqui no canal tá E isso pode me motivar a não Parar com os vlogs Era um plano que eu tinha em mente Ai que delícia cara Essa sensação de tirar o plástico Sensacional mano Eu tava pensando em parar Com os vlogs aí né Agora Talvez não pare mais Podemos continuar Então é isso galera Unboxing feito aí Do S20 FE 5G O brabo Que muitos aí compram Então é isso galera Muita gente comprou ele na Black né Então tirando as dúvidas de vocês Ele vem Celular Gaveta de chip E vem O carregador Nada de fone de ouvido Ok Acho que já era esperado né Uns diziam que até nem o carregador viria Mas pelo menos mandaram o carregador Enfim Deixa o like se gostou Comente o que você achou aí Se inscreva no canal Caso seja novato Conheça o canal do Murilão aqui Tem muita coisa boa E é isso galera Grande abraço a todos E até a próxima Falou e fui